Olá a todos, e muito bem-vindos a mais um novo episódio de Próxima Modelo Playmobil Kids. Hoje nós estamos aqui, infelizmente uma das nossas participantes tem que ir embora logo no começo do programa, porque na última votação foi a menos votada. E hoje quem irá embora, infelizmente, é a Helena. Helena, bom, mas para aquelas que vão ficar, nós vamos fazer esse desafio desse brinquedo. É estilo La Bamba, só que bem mais rápido. Helena, infelizmente, não vai poder participar. Ah, que pena, eu queria tanto ir nesse brinquedo, é tão divertido. Ah, queria ficar mais um pouco. Bom, Helena, infelizmente você foi a menos votada, então você tem que deixar o programa. Mas boa sorte e continue tentando a carreira de modelo, quem sabe você consegue. Tá bom, obrigada a todos que votaram em mim, e quem sabe um dia eu não possa ser uma nova modelo Playmobil de verdade. Bom, e para as que ficaram, vocês estão preparadas? Esse brinquedo gira muito rápido e dá várias voltas. E aí, Raul, você tem coragem? Ah, eu acho que não. Esse brinquedo não é muito para mim, eu não sei não. Podem ir entrando então, garotas. E lembrem-se que vocês têm que olhar para a câmera também, porque nós vamos tirar fotos de vocês. Ei, Hannah, vem aqui! Hannah! Olha, eu peguei o roxo. Ai, que da hora, eu queria tanto ir. Olha, o verde é o meu favorito, essa cor. Ai, eu também gostei, foi muito legal você ter escolhido. É, tá sobrando um lugar aqui. Ai, Raul, tá sobrando um lugar, vai lá. Ah, será? Ah, eu não sei não, eu tenho medo de passar mal. Vai, Raul! Ok, você é o corajoso dessa edição e vou... Vou ocupar esse lugar aqui. Tá bom, Raul. Então, vocês estão prontas, garotas? Ah, antes vamos chamar o Max Click. Ei, Raul, você é muito corajoso. É, com certeza. Uh, esse brinquedo é muito da hora. Nossa, tá sendo muito legal participar. Bom, Max Click, cadê você para tirar as fotos? Eu estou aqui preparado já para tirar as melhores fotos dessas modelinhos. E aí, meninas preparadas? Não se esqueçam de olhar para cá, hein? Para tirar uma foto. Uh, isso aqui gira muito rápido, meu Deus. É, uh, uh, olha lá, Hanna. Uau, é muito legal esse brinquedo, Mia. Uau, minha cabeça tá girando muito rápido. Ai, caramba, isso gira muito. Gira muito. Ai, caramba. Gabi, Gabi, por favor, para com isso. Ah, eu acho que o Raul tá passando mal. Minha nossa, o Raul tá passando mal. É melhor a gente parar um pouco o brinquedo. Raul, você tá bem? Ah, eu tô um pouco tonto. Ai, ai, meu Deus, minha cabeça. Ai, eu tô muito velho para esse tipo de brinquedo, nossa. Ai, tô passando mal. Que ânsia de vômito. Ui, gira muito, gira muito. Calma, Raul, se recupera. As meninas estão indo super bem. Estão adorando o brinquedo. Bom, garotas, a última chance de fotos e vamos sair. Vocês estão se divertindo? Sim, tá muito legal. Uhul. Uhul. Ai, caramba. Gira muito rápido. Não tô conseguindo me segurar mais. Ai. E sem o Raul aqui, eu tô indo de um lado pro outro. Uau. Uhul, isso gira muito rápido. Ai. Ai, eu acho que eu já estou um pouco cansada, Rana. E você? Ai, pra mim tá tão legal. Uhul. Olha, não esquece de olhar pra foto. Ui. Bom, meninas, podem saindo. E aí, o que acharam? Eu achei massa, muito legal. Muito bem, todas estão bem. Ninguém tá enjoada. Vocês são bem fortes. Agora, um X coletivo, todo mundo olhando pra cá. Cuidado pra não ficarem tontas, hein? Oh, oh. Bom, eu vi que todas vocês foram ótimas. E conseguiram tirar ótimas fotos, mesmo com o brinquedo girando. Menos você, né, Raul? É, pra mim não deu. Mas as modelos estão de parabéns. Foram ótimas, conseguiram manter controle, se divertir. Tenho certeza que as fotos ficaram maravilhosas. Porém, vocês aí de casa é que escolhem. É! Então, não se esqueçam de escolher qual é a sua favorita e escrever. A que tiver mais votos, fica. E a que tiver menos, sai. Então, votem aí nos comentários. E se inscrevam pra não perder o nosso próximo episódio de Próxima Modelo do Imobil Kids. Escolhe eu! Escolhe eu! Eu! Escolhe eu! 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 Por favor, votem em mim!